Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal, mais um vídeo pro nosso vedo Hoje eu estou sem maquiagem nenhuma, tô só com um coquinho na cabeça, por quê? Porque hoje é dia das crianças, hoje é especial, e um dos meus filhotes, ó, meu filhotinho mais novo Pediu pra me maquiar, então nós vamos fazer uma maquiagem artística, nós não, né Bia? Você vai fazer, né? E ele pediu pra escolher no computador, né? É claro que as primeiras maquiagens logo foram as maquiagens da Karen, né? Mas assim, são muito difíceis Então o filhote escolheu uma maquiagem, que foi essa aqui, ó Que a gente salvou no meu celular, ó É uma cara de abóbora E aí a gente separou algumas coisas aqui de maquiagem pra ele tentar reproduzir Vamos lá? Então vamos Vamos lá Eu soube, soube, a samba, eu vou ter ovo, vou ter desculpa Eu soube, soube, eu 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 soube, você Não, nem isso aqui não, é dedo Aí é dedinho Isso, aí é dedinho Fecha os olhos Bem gente, voltamos Com a maquiagem finalizada Uma abóbora macabra Olha aqui, de onde que ele tirou a ideia E olha O que ele reproduziu aqui na mamãezica dele Né, bezinho? Conta aí o que você usou Lápis preto Faber-Castell preto Essa pasta que ele usou nos olhos Usou uma sombra laranja Da Catarine Hill Usou uma sombrinha marronzinha Ó, essa do cantinho Né E usou Um blushzinho, ó Que é no tom Marsala, né Um tom assim, avermelhado E ó, fez aí a nossa abóbora macabra Especial aí no nosso dia das crianças Né, filhote? Então manda um beijo Ah não, vem cá Vamos se despedir bonito Se você gostou dessa maquiagem, ó Deixa um joinha aí Pra ajudar a mamãezica Se inscreve aqui no canal Acompanha aí o restante do Vedo E acompanhe também Todas as redes sociais Tá bom? Beijo, gente Tchau 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 Tchau.